Olá, boa tarde! As principais notícias do esporte aqui do estado, você confere com a gente. Hoje tem UFC, futebol e a ex-namorada capixaba do Cristiano Ronaldo. A pita inicial, teta no ar. Ela trocou a agitação e o namorado número um do mundo na época pela tranquilidade de Guarapari. Pra capixaba Gabriela Entringer, ser Maria Chuteira não é com ela. O namoro com o astro Cristiano Ronaldo durou pouco, mas o esporte sempre fez parte da vida dessa musa. O mundo da bola costuma mudar a vida de muito boleiro. Gols, fama, dinheiro e belas mulheres. Muitas delas acabam ficando famosas justamente por namorar grandes astros. Mas a história de Gabriela Entringer não foi esse conto de fadas. A capixaba ficou conhecida como a namorada do português Cristiano Ronaldo. Passado algum tempo, a conclusão. O relacionamento de quatro meses não foi tão bom para ela. Música Independente da pessoa do Cristiano Ronaldo, pra mim atrapalhou, porque lá a mídia é muito mais focada a jogador de futebol, por ser um país pequeno e na altura por ele ter sido o melhor jogador do mundo. Então pra mim atrapalhou, porque eu perdi totalmente a minha privacidade. As pessoas já me viam com outra visão. Eu deixei de ser a Gabriela e passei a ser a... E pra mim não vi vantagem, porque eu nunca tive pretensão de ser famosa e nada. Então pra mim não vi vantagem nenhuma. Música Ao contrário de outras mulheres de jogadores, Gabriela já tinha uma história no esporte. Até os 17 anos foi bodyborder. Cresceu pegando as ondas da barra do jucu. Se tornou amiga de Neymar a Carvalho, mas acabou não seguindo a carreira. Competi, competi brasileiro, fui pra fora. E depois que eu comecei a faculdade de nutrição, já não tinha tanto tempo, né, pra... pro vôr e borde. Música A passagem pro Portugal não se resumiu a... Apenas ao rápido romance com o astro lusitano. Foram oito anos em Lisboa, com muitos aprendizados. Isso pra mim foi muito bom, porque conheci pessoas fantásticas. Sempre tive, graças a Deus, pessoas boas do meu lado. Que me orientaram em relação à minha profissão, que me incentivaram a estudar. Mas como todo brasileiro que fica muito tempo na Europa, a Gabriela decidiu voltar. No ano passado, ela retornou ao Espírito Santo. Aqui em Guarapari, ela conseguiu o que queria. Fugiu dos holofortes para ficar perto da família. Eu tava um pouco desacostumada com essa tranquilidade, que a vida lá era muita agitação, correria, trabalho, ir treinar e etc. E aqui, Guarapari proporciona isso, essa tranquilidade, as coisas aqui acontecem, mas muito devagarinho. Não tem muita agitação, tirando o verão, Guarapari é isso aqui. Na Cidade Saúde, Gabriela faz o que mais gosta. É professora, dá aulas de musculação e é personal trainer de muita gente. Um dos alunos mais especiais é a sua avó, de 84 anos. Dona Mamá não poupa elogios para a neta. Muito boa mesmo. É linda. Tudo isso. E Gabriela não quer parar. Caminhando com um brilho próprio, ela quer alçar voos mais altos na carreira profissional. Eu ainda tô terminando a faculdade, mas acho que como qualquer profissional, a gente pensa sempre em alcançar o topo. E eu tô subindo as escadinhas e aos poucos eu vou chegar lá, se Deus quiser. É, perdeu o Playboy. Depois de muito treino, muita esperança e até mudança de adversário, tá chegando o dia da estreia do Eric Silva no UFC. O Capixaba já tá no Rio de Janeiro, mas o TE conferiu a expectativa dos fãs e amigos aqui no estado. O mundo finalmente vai conhecer a força e a velocidade dos golpes de Eric Silva. O Capixaba estreia nos eventos do UFC neste sábado no Rio de Janeiro. Depois de uma preparação exaustiva e muita espera, um dos treinadores de Eric no estado não esconde a expectativa. Eu acho que o Eric vai dar muita alegria pra gente aqui. Todo mundo tá numa torcida muito grande. A gente quer muito que o Eric consiga essa vitória. Vai ser a primeira vez que o Capixaba ganha alguma coisa dentro do Ultimate. Isso vai alavancar todas as equipes aqui do Espírito Santo. O crescimento do esporte vai ser uma coisa notória. Aqui em Vila Velha, no primeiro octógono montado no estado, atletas que conviveram, lutaram contra Eric Silva, treinam sem parar. E sonham em um dia seguir os mesmos passos do campeão. Sonho de todos os lutadores chegar ao Ultimate Fight, né? Porque é um dos maiores eventos do mundo, né? E é almejado por muitos lutadores. O Eric é um talento, acompanho ele lutando já há vários anos. Inclusive, já treinamos juntos aqui antes de eu ir morar fora. E eu tenho certeza que o estado vai estar muito bem representado com o Eric lá sábado. E o pessoal não está mesmo pra brincadeira. A Academia Vitória Combat é hoje o maior celeiro de lutadores do estado. Mas neste sábado, todo mundo vai acabar o treino mais cedo. Ligado na telinha para ver o Capixaba. É, esse sábado eu ia acordar, treinar, ir pra praia, ficar esperando a pipoquinha agora, né? Torcendo 100% pro Eric, nosso amigo de treino. Para Alexandre, o combate de Eric pode abrir de vez as portas do UFC para os Capixabas. O pessoal está todo começando a se dedicar, entendendo que é esporte. E agora a gente está começando a ter vários times aí. Tem o pessoal do Eric, tem o nosso pessoal e diversos outros aí também que já estão fazendo também o trabalho. Acho que daqui a uns anos a gente vai ter muita alegria mesmo com esse esporte novo. Com essa vinda do UFC aí pro Brasil, vai dar uma revolucionada aí na parte de... Principalmente do MMA, né? As pessoas vão começar a querer praticar e a reconhecer esse esporte. Então, inclusive, eu estou até aumentando a minha academia. Eu estou botando mais um ringue aqui, certo? Então vai ser, pelo que eu estou pesquisando, vai ser a primeira academia do Brasil aí com dois rings. Então isso tudo aí pra atender o público que vai vir em massa aí pra conhecer o MMA e pra praticar o MMA. Com tantos talentos no octógono, não custa nada sonhar. Quem sabe um dia não tenhamos um UFC versão Vitória Espírito Santo. Ele ganhando, com certeza, isso pode vir a acontecer sim. Vai ter muita gente interessada em investir. O UFC Rio começa amanhã, acontece amanhã às oito da noite. O capixaba Erick Silva enfrenta o brasileiro, também brasileiro Luiz Ramos, conhecido como Luiz Beição. Daqui a pouco, às quatro da tarde, os lutadores fazem aquela famosa pesagem oficial. E o UFC divulgou um vídeo oficial da luta do Erick Silva. Veja aí alguns principais trechos. Eu comecei a praticar jiu-jitsu depois que eu assisti o meu Ultimate Fighter, o Royce Grace. E o jiu-jitsu sempre sobressaía nas outras modalidades. Então, acho que a melhor forma de você se manter bem é persistir nos treinos, né? E focar no que você quer e não desistir. Porque eu tive vários obstáculos aí nessa carreira minha, várias dificuldades, várias pedras no meu caminho. E, graças a Deus, eu consegui passar por cima de todas. E com várias escolhas que eu tive, algumas escolhas boas, algumas escolhas erradas. Então, como qualquer outra coisa, né? A gente tem problemas, dificuldades. Bom, lembrando que esse é o vídeo oficial divulgado pela galera lá do UFC. Esse é o nosso fim de primeiro tempo. Daqui a pouco a gente volta com os comentários e nossa agenda esportiva. Então, antes só, a gente já volta. O segundo tempo do Tribuna Esporte já chegou e a gente fala de Copa Sul. Começa hoje a segunda fase. A primeira partida das quartas de final é entre Central e Armando Zanatta, às oito da noite. Sábado, amanhã, é a vez do Ipiranga receber o Afonso Cláudio, às três da tarde, e do Venda Nova, visitar o Anchieta, às quatro da tarde. No domingo, mesmo horário, tem Vig Serve contra Mimosense. O Tribuna Esporte traz os principais lances na segunda-feira. E quem está aqui comigo é o Rodrigo Pessanha, que está substituindo o Oscar Júnior hoje. E aí, Pessanha, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ontem, Vasco e Palmeiras pela Copa Sul-Americana. O Vasco perdeu 3x1 jogando no Pacaembu. Mesmo assim, se classificou. Mostra que, apesar do mau resultado, o momento é favorável. E olha, eu achei que o Vasco realmente achou essa classificação, Júlio, porque o Palmeiras jogou muito melhor que o Vasco ontem. Como há muito, não havia jogado o Palmeiras nessa temporada, o Palmeiras de Filipão. Poucas vezes o Palmeiras fez 3 gols numa partida nesse ano. E ontem conseguiu fazer os 3 gols que lhe dariam a classificação, mas o gol do Jumar... Se não fosse o Jumar, tenho medo do Jumar. Se não fosse o Jumar, né? O Jumar, acho que nunca mais vai acertar um chute daquele na vida dele. Porque nem o Marcos acreditou, o Marcos nem foi na bola. E o Vasco, com esse gol, achou uma classificação que seria do Palmeiras ontem, pelo que o Palmeiras jogou, pelo que apresentou o meio campo. Todo mundo jogando bem, o Kleber jogou como nunca, acho que motivado também por essa notícia da Gaviões da Fiel ter divulgado que ele fez parte da torcida organizada do Corinthians no passado. Jogou com muita vontade. O Valdívia jogou bem ontem. O Luan, que é muito criticado pela torcida do Palmeiras, jogou super bem. O time do Palmeiras jogando rápido. Não conseguiu a classificação por um detalhe, o detalhe foi o gol do Jumar. Um detalhe, um chute indefensável. Tem gente que poderia ter pego aquele lance, mas eu acho muito difícil. A bola fez uma curva que era muito... Mas tem uma coisa que eu acho muito importante. Mesmo o Vasco não jogando bem, mesmo não tendo merecido ontem, mas pela campanha do Vasco na temporada, o Vasco merece. Merece estar chegando nos lugares mais altos, estar entre os líderes do Brasileirão e estar chegando nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que é muito importante. Outro comentário que eu queria que você fizesse é sobre a luta do Eric. Sim. O que esperar da estreia capixaba no UFC, o maior evento de lutas MMA, principalmente, do mundo? A gente está se acostumando ainda, né, Júlio, com essa questão do UFC, né? A gente esteve lá ontem na Academia Vitória Combate, com a rapaziada que treinou com o Eric, que lutou com o Eric. O Alexandre, que é um cara capacitado, que treina muita gente aí. E o pessoal está muito esperançoso. É claro que a estreia sempre envolve tensão, né? E o Eric está estreando num evento mundial, um evento que está ganhando muita forma agora. E uma vitória do Eric vai trazer muitos benefícios para o MMA aqui do estado. Eu acredito que a gente tem que torcer bastante mesmo. E ele tem condição. O Eric é especializado em jiu-jitsu, mas ele está desenvolvendo muito a parte de boxe, a parte mais de cima, para não levar tanto a luta para o chão, porque tem outros atletas mais experientes. E esse pode ser um fator complicador para o Eric amanhã, no sábado, no UFC Rio. Pensei, nesse fim de semana a gente vai estar lá no jogo da Copa Espírito Santo, né? A gente vai cobrir Rio Branco e Vila Velhense. Mas tem muito mais coisa bacana nesse fim de semana. E você aí de casa já escolheu. Escolha então o que te agrada mais e não fique em casa. Copa Espírito Santo. Sábado, o primeiro jogo é Desportiva e Serra, às 3 da tarde, no Engenheiro Araripe. Mais tarde, é a vez de Botafogo, de Jaguaré e Linhares, às 7 da noite, no Conilon. Domingo, o Rio Branco enfrenta o Vila Velhense, às 10 da manhã, no Engenheiro Araripe. As feras da nova geração do surf capixaba vão movimentar a Praia do Lé neste sábado. Eles participam da segunda etapa do Circuito Estadual Amador de Surf. A novidade fica por conta da nova categoria, só para profissionais. Tem mais esporte aquático no sábado, a partir das 8 da manhã. O Álvares recebe mais de 200 atletas para o quarto festival de escolinhas de natação. Mais uma etapa do Ex-Terra em solo capixaba. Pedra Azul é o local escolhido para a edição 2011 da competição. No sábado, às 9 da manhã, acontecem as provas do Duatlon, que são de mountain bike e corrida noturna. A adrenalina garantida. E tem mais esporte no sábado. Acontece o torneio capixaba de ginástica rítmica. 30 ginastas competem a partir das 9 da manhã no Centro Educacional Linus Pauli, na Serra. Quem quiser assistir, aproveite. A entrada é de graça. A Praia de Camburi vai receber a quinta corrida dos advogados neste domingo. O percurso tem 10 quilômetros e pega toda a orla de Camburi. A largada é às 9 da manhã. O Campeonato Pan-Americano de Sprints Triathlon será disputado no domingo. O local da prova é a Praia de Itaparica, em Vila Velha. A competição será válida pela tradicional prova do triathlon do Exército. As disputas começam às 8 da manhã. E amanhã a gente vai estar também na Copa Troller de Rally. Conseguimos um carro lá. Eu, Antônio César Martins e o nosso estagiário que vai de Zequinha lá fazendo imagens. Vai ficar engraçado, hein, Manoel? Eu desejo muita boa sorte para vocês. Vocês vão precisar de muita sorte nessa competição aí. Tá ok, Rodrigo. Obrigado pela sua participação. Para você aí de casa, um ótimo fim de semana. Esse é o nosso apito final. Uma boa tarde e até segunda. Tchau.